E ae, nós calamos geral novamente, quem diria, hein? E começou no Paulistão, passo bexame, um time desacreditado, mas eu não desisti Eu sei que força a gente tinha, e um elenco bom, e com vontade e disciplina, a gente passou E agora dá liberta, vamos ser campeão, eu quero ver a torcida apoiando o peixão E agora quem vai nos vencer? E quero ver e vou tremer E agora quem vai nos vencer? E quero ver e vou tremer Oi, oi É o campeão, o campeão chancou O campeão chancou O campeão chancou